Massinha de modelar cheirosa Materiais Amido de milho Condicionador de cabelo Corante líquido Modo de fazer Misture 2 xícaras de amido de milho com 1,5 xícara de condicionador Amasse até ficar uma massa homogênea Caso necessário, pode colocar um pouco mais de um dos dois ingredientes Até que a massa não grude mais nas mãos Depois, adicione o corante líquido e misture na massa Até que ela atinja a cor que você desejar E lembre-se, quando não estiver brincando Guarde sempre a massinha em um recipiente fechado Para que ela não endureça Divirta-se! Tchau! 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 Tchau!